Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre peixada, o peixe, né? Eu recebi uma pergunta bem engraçada, inusitada, interessante, lá no meu Instagram, né? O Guerreiro perguntando assim, Tenente, o que é um peixe? E talvez você não saiba o que é essa expressão peixe, né? Ele estava perguntando o que é essa expressão militar, né? Que a gente costuma falar, ah, aquele guerreiro ali é peixe, ah, esse aí é peixada. E eu queria conversar com você pra gente entender o que é isso, né? Porque eu vejo muito jovem, principalmente que está ali no período de alistamento militar, obrigatório, o cara fala, ah, eu fui dispensado porque só chamaram os peixes, só chamaram os peixados. Em primeiro lugar, o que é um peixe? Um peixe, cara, é como se fosse ali um militar favorito, tipo assim, entendeu? É tipo alguém ali, por exemplo, o cara de um pelotão, que ele é mais amigo, que ele é mais, sei lá, mais próximo, que ele é peixe, né, do comandante de pelotão, do comandante de GC, enfim. Então isso que é o peixe, né? Aquele cara, vamos dizer assim, o preferido, o favorito, né? Falando de uma forma mais simples aqui pra que você entenda. Isso existe, cara, essas peixadas, elas existem. Em primeiro lugar, em todo processo seletivo que é subjetivo, que tem uma parcela subjetiva, ou que é totalmente subjetivo, existe sim uma peixada, cara, é fato, tá? Porque se você tem um processo seletivo, tá? Ah, vamos selecionar os militares que vão pro curso de formação de cabo, tá? A gente pode ter dois tipos de seleção, na verdade, três. A gente pode ter uma seleção totalmente objetiva, ou seja, o cara fez uma prova, os dez melhores vão pro curso. Ou seja, é 100% objetivo, né? Não tem como eu dar a minha opinião, ah, aquele militar, ele não tem padrão, aquele militar é ruim, aquele militar ali é alterado, ele não deve fazer o CFC, entendeu? Então, por exemplo, um concurso público, concurso da SpaceX, concurso da ESA, você tem, são concursos totalmente objetivos, né? Você tem ali análise do seu currículo, das coisas que você fez na sua vida, no caso do concurso da ESA, né? Mas, valoração de títulos, devem fugir o termo agora, na valoração de títulos, mas, basicamente, não tem como alguém falar assim, ah, corta esse guerreiro porque ele é ruim. Não, se você cumpriu todos os requisitos que estão no edital, você vai pra escola. Então, existe segunda forma que é o quê? É um processo seletivo totalmente subjetivo, tá? Ou seja, não tem prova, não tem nada, vai ser só a opinião de outros militares que vão dizer assim, ah, esse cara merece, esse cara não merece, tá? Então, seria um processo seletivo totalmente subjetivo. Normalmente, isso não tem tanto no Exército, tá? De ser totalmente subjetivo. E existe o processo que mais existe no Exército, que é o objetivo e subjetivo, que é o quê? A gente analisa o currículo do cara, o que ele fez, o desempenho dele numa prova, o desempenho dele num ano, e a gente também emite a nossa opinião sobre ele, tá? Então, por exemplo, CFC normalmente costuma ser assim, CFST costuma ser assim, tá? Pra quem vai fazer cursos e estágios, o processo é muito assim também, ele é subjetivo, objetivo. Então, existe a peixada? Cara, existe, velho, mas assim, dificilmente, eu não tô dizendo que não existe, mas dificilmente se favorece alguém simplesmente por favorecer, tá? O cara é um lixo, o cara é um militar horrível e alguém favorece ele porque ele é conhecido, enfim. Existe isso, cara, existe, em qualquer instituição existe isso, mas não é regra, tá certo? Então, assim, isso que é a peixada explicando pra você, né? E explicando pra você o que seria um processo... É um processo justo pra mim, cara. É aquele processo que ele é objetivo, mas também tem que ter uma parcela subjetiva, né? Porque, às vezes, o militar, ele tirou uma nota excepcional numa prova, mas ele é um cara que deixa a desejar em diversos esquisitos, né? Então, assim, normalmente a gente procura avaliar os militares dentro da caserna, né? Dentro da vida militar e do cotidiano militar por processos objetivos, mas também subjetivos, beleza? Então, é isso. Existe peixada? Cara, existe, tá? Mas, normalmente, geralmente você não simplesmente dá uma vantagem pra alguém por dar, tá? Normalmente o cara fez por merecer de alguma forma. Existem exceções? Claro que existe, beleza? Tranquilo? Meu grupo no Telegram, o link tá aqui na descrição, caso você não esteja ainda, ó. Já curte o vídeo e se inscreve no canal, tranquilo? Fica na missão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.